Olá, eu sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito, ex-ministro da Indústria e Comércio e candidato a deputado federal com o número 1010. Você sabia que existem, tramitando no Congresso Nacional, pelo menos 300 projetos de lei que de alguma forma atacam diretamente a família como conhecemos? Pois é, há um grande movimento, especialmente das forças de esquerda, para destruir esses valores que são essenciais para a sobrevivência da nação. A família, para mim, é a primeira sociedade em que convivemos e levamos o aprendizado por toda a vida. É no seio familiar que se absorve os valores que formarão o caráter do indivíduo. É em casa que se aprende a honrar os mais velhos, a respeitar os demais, a partilhar, a ter compromisso, disciplina e a lidar com conflitos. Trocando em miúdos, é em casa com os pais que a criança aprende a ser gente. Como deputado federal, serei um intransigente defensor da família e dos valores cristãos. Vou combater de frente toda a tentativa de destruir esse pilar fundamental da sociedade. Conto com você nessa luta. Quero o seu voto e o voto da sua família. Vote Marcos Pereira, deputado federal, 1010.